Faz isso de novo. Ei, quero ver de novo. Faz outra vez. Obrigada, você é muito gentil. O que significa ele sumiu? Como pode ter sumido? Eu estou com a sala cheia de doadores esperando um discurso. E eu estou simplesmente com o presidente dos Estados Unidos andando por aí como um turista caipira. Caipira. Acho que vou mudar meu voto para o bolso. Oi, como vai? Por que acha que podem estar aqui? O Duncan e a turma dele passam mais tempo no shopping do que em casa. Por que os jovens iriam perder tempo em um lugar como este? Eles têm que estar aqui. Ai, meu Deus, desculpe, não olhe. O quê? Bem-vindo à realidade, senhor presidente. Muito obrigado. Espere. O que? São eles. Aí, peguei os dois com a mão na massa. Senhor presidente, me desculpe, eu só estava beijando ela. Não vamos fazer de novo, eu prometo. Tudo bem, moça. Nós apenas... comentamos um engano. Eu não. Obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer mais um para vocês agora. Esse é um pouquinho diferente. Estão vendo que a minha linda assistente está segurando um par de algemas de aço inoxidável. Se puder vir até aqui. Prende isso no meu braço, eu vou botar as mãos para trás. Fantástico. Aperta bem isso, gato. Valeu. Se vocês repararem bem, verão que as algemas estão bem apertadas nos meus pulsos e eu não tenho como sair, não é? Agora, se puderem me fazer um favor, será que dá para contarem até cinco? Um, dois, três... Desculpe, foi mal. Se puderem começar de novo, será ótimo. Um, dois, três, quatro, cinco... Obrigado, muito, muito obrigado. Não, não, obrigado, pessoal. Toma, eu acho que isso aqui é cinco. Muito obrigado. Me dá aqui. Aí, Duncan, faz outra mágica pra gente. Só mais um. Ah, Skull, Hog.